A movimentação policial ao redor da cadeia pública de Pato Branco na sexta-feira à noite dava conta que algo estranho acontecia em seu interior. O setor de carceragem constatou que um preso havia sido morto dentro de uma cela. A polícia militar foi chamada para dar segurança ao IML e também aos técnicos da criminalística que fizeram os primeiros levantamentos numa cela onde estavam a vítima e mais 16 pessoas. Segundo uma nota divulgada ainda no sábado pela Polícia Civil, a vítima trata-se de Eloy César Garcia, 69 anos, que havia sido preso na tarde da sexta-feira na cidade de Clevelândia. Os primeiros levantamentos da criminalística foram encaminhados ao delegado Éder, que vai cuidar do caso. Nas próximas horas deve-se manifestar sobre as investigações.